Cara, finalmente eu voltei a gravar aqui o nosso querido Bloque Mango Sim, finalmente, velho E eu vou dizer no spoiler aqui Eu já tô muito mais melhor Muito, muito, muito mesmo Então vocês devem estar achando meio estranho, né? Porque eu não tô em quarta pessoa, né? Acho que é assim que fala Por causa que não tem como, velho Não tem como colocar em câmera, ok? Então, se vocês quiserem que eu grave mais Bloque Mango aqui pro canal, galera Deixa o like aí, ok? Que isso é muito importante E obrigado pelo feedback que vocês estão dando no vídeo aí Tá subindo bem mais aí também Tá bem ok, galera? Muito obrigado aí Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Com certeza vai ser um vídeo bem trabalhoso de fazer Ok? Então vamos lá, vamos jogar aqui um modo solo aqui Ainda bem que lançou, né? Nossa, ele é uma nostalgia, né? Jogar esse jogo É bem antigo esse jogo, bem antigo É, é, vamos logo, né? Vamos se enrolar Tá, galera? Voltei aqui, tá? Vamos lá Deixa eu pegar aqui já Eu já vou ruxar Eu gosto bastante de ruxar, ok? Eu vou nem proteger a cama É bem difícil proteger a cama, tá? Só quando estiver no modo ranqueado assim Eu creio que vocês sabem que já é modo ranqueado Deixa eu matar esses caras aqui logo Se quiserem que eu volte Comenta aí, tá? Que eu vou trazer Quebrar Nossa, velho Ele tinha muito ouro Tá? Ih, ele tem espada de fogo Vai, 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 vai Yes! Matei! Chupa que é de uva Nossa, velho Ele tinha muita coisa, mano Isso é louco, velho Comprei aqui a nossa espadinha aqui, né? Se quiserem que eu volte, né? Que eu grave mais Vou pro canal, deixa eu cair, tá? Vamos lá, vamos comprar aqui Comprar aqui Você já tem Deve ter a nossa Porque eu já tô melhor já, né? Comprar aqui, pronto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, sim, bora Vamos ruxar aqui já Olha essa ponte, ó, pê, velho Olha isso Caraca, muito legal, muito legal Essa ponte eu descobri faz Pouco tempo, né? Faz pouco tempo, ó Tem um espanhol Aqui no jogo Vamos lá Eu odeio fazer time, galera Então, se vocês jogam aqui Bloco Mangô Vocês fazem time? Galera, não façam Eu sei que não dá ban É no Bloco Mangô Mas não façam, galera Isso é extremamente chato Sim, é muito chato isso E muito irritador, sabe? Muito chato, muito chato Bora lá, bora lá Eita Vamos lá Quebrar aqui a cama desse cara aqui Pronto Agora vamos ruxar mais ainda, né? É um nostalgia, né? Jogar esse jogo Por causa que O jogo é bem antigo, né? O Bad Boys aqui do Bloco Mangô É bem antigo Tá? Bem antigo esse joguinho aqui Eu gosto bastante desse jogo Eu gosto bastante de jogar Porque de vez em quando eu jogo, né? Ó, vamos tampar aqui Pra o cara não vir pra cá Ah tá, a gente tem uma cama quebrada Ah tá, tem não, tem não Tem não, bora, bora Quebrei Nossa, que combo foi esse, velho? Isso é louco, mano Que combo, velho? Caraca, mano Ó, já tô bem bom Tá no controle já Já tô bem bom Jogar bastante tempo, tá? Jogar muito tempo Na verdade, né? Ó, tem uma nova ponte E é o pé Essa aqui é o P-Bridge, tá? Eu vou mostrar agora Porque é bem curto aqui, né? Mas ela é bem ao pé também, tá? Não é tão difícil de fazer Ok? É bem fácil até Pô, lá vamos fazer Essa ponte ao pé aqui, né? Bora lá, bora lá, bora lá Ok Vamos lá, vamos lá Gosto muito de gravar Bloco Mangô aqui pro canal, tá? É porque vocês não gostam, sabe? Sei lá É a última vez que eu Que eu Eu postei na comunica Ih, que abaram a minha cama, tá? Bora lá, bora lá Ó, essa ponte ao pé aqui, ó A Jump Bridge Sim, velho É muito ao pé essa ponte, mano Muito ao pé Ó, e pra provar que não é fake Eu vou dar três pulos aqui, ó Pronto Dei três pulos Vou mudar a câmera bem rápido Ó, tô mudando a câmera bem rápido Não é fake, tá? É óbvio Destruir aqui Ui Volte Volte Volte, carinha Volte, venha Agora você vem Cadê? Ele caiu Nossa, ferrou, velho Puts Tá, bora lá, bora lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ele aqui O cara se jogou, velho Prefiro morrer como covarde Do que morrer como guerreiro Eu sempre falo isso Sempre, sempre Tacar uma bola de fogo lá nele Droga, ele sabe fazer ponte Droga, velho Calma Vai, vai, vai Droga Vai, 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 vai Não, droga É muito difícil, velho Nós estamos com 29 de ouro Você é louco Tá, vamos lá, vamos lá Nossa, vê o tamanho da put Que o cara tá fazendo Você é louco, fi Grande demais, velho Meu Deus Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos destinar onde Bata aquele cara Ele tá subindo Torre bem ali, ó Mas que saudade, velho De gravar beijões Aqui pro canal, mano Será que a gente consegue Tacar com a TNT nele? Matamos nem falando Que a gente matou ele É só uma bússola também Que esse item aqui É muito importante ele, ó Tá, bora lá, bora lá Ele tá ali, ó Caraca, como é que ele voltou ali, velho What? Caraca, velho Como é que ele voltou ali, mano? Ah, não acertei, né? Obviamente Acertei? E aí? Isso, acertei Isso é louco, mano Nossa Nossa Uma dica pra você que joga Boa aqui no GoBad 8 Você quer ganhar mais chaves É quando você ganha uma partida É quando você ganha uma partida Mesmo que você não ganhe também Assiste chave dupla, tá? Aqui, ó É só ver anúncio, tá? Vai tá aqui nesse negócio aqui, ó 2x de chave E você vai ver o anúncio, tá? E é show de bola, tá? É muito bom Usar essa técnica Muito boa É bem fácil aí, né? Pra ganhar chaves aí Ok? E é isso, né? Deixa eu ver Ah Ah, vamos jogar mais uma Vai, vamos jogar mais uma Tá? Bom Pra você que não sabe também Que chegou aqui Do paraquedas aqui Que é Bloco Mangor Bloco Mangor É um jogo, né? Você deve estar suspeitando já É Bad Boys, ok? Que a gente tá jogando Bad Boys solo Só que é um pouco mais diferente, né? Tem outros itens Tá? Tem outros itens Ok? Ó, vamos chegar aqui Por trás aqui Eu gosto bastante Fazer essa técnica Vamos botar esse cara aqui Nossa, véi A loja atrapalha demais Isso é louco, véi Bora lá, bora lá A loja atrapalha tipo Muito, 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 muito mesmo Vagabundo Venha Agora venha Agora venha Pronto Matei O jogo antigamente Não tava dando lag Muito, sabe? Mas agora o jogo mudou bastante Aí tipo Tá lagando mais, sabe? Ó, como tá lagando Tá vendo? Ó, antigamente era bem bom Eu já tô com FPS no máximo Tá aqui, ó Pra vocês que não sabem Dá pra mexer Tá no FPS Já tô com FPS no máximo E o jogo ainda tá Tando uma flagada, sabe? Isso Atrapalha muito na gameplay, tá? Atrapalha muito, muito, muito mesmo Isso é muito ruim Antigamente o jogo era muito bom, velho Não lagava nada Mas agora, meu Deus Cê é louco Bora lá, vamo lá Quebra aqui E não tem só beijo hoje Também, tá? No bloco mangoto Não tem só beijo hoje Tem vários Tem vários outros tipos de jogo Nossa, meu Deus Que lag é esse, meu Deus? Cê é louco Meu Deus do céu Tá lagando demais aqui Agora sai o que pra atrapalhar Bora lá, bora lá Batei O cara tem renascimento, velho Pra quem não sabe Renascimento é É pra você renascer mais rápido, tá? Ah, velho É muito chato isso, velho É muito chato Tá continuando a nossa gameplay aqui, beleza? Agora eu vou levar um pouquinho mais a sério, velho Vou jogar um pouquinho mais a sério aqui Vamos tentar matar esse cara aqui Esse vagabundo Bora, bora, bora Nossa, velho Filha da mãe, mano Ter renascimento A pior coisa que já inventaram no bloco mangoto Boa! Nossa, bem na hora Ah tá, por isso que eu tinha matado ele bem na hora, sabe? De ter quebrado a cama Pronto Matar ele aqui Tá, bora lá Vamos pegar aqui as coisas Pronto Pronto É o melhor de item aqui agora Ok Bom, quando eu não tô gravando, galera Eu jogo bastante, tá? Boa com uma go E aqui vocês sabem que eu... Até que eu tô jogando bastante aqui, né? Eu tô jogando bem Mas quando eu não tô gravando Meu Deus Quando eu não tô gravando Caraca Eu jogo bastante Eu jogo bastante quando eu não tô gravando, ok? Eu jogo bastante Porque também o jogo O bloco mangoto faz uns Dois ou três anos, né? Se boiar quatro Pronto Morreu Nossa, eu tô... Nossa, é porque eu tô com aumento de ouro, tá, galera? Como eu disse O B.J.S. é diferente, tá? Tem runa também Pra... Ninguém Pra... Pra pessoa que também tá dizendo assim Ah, cara Porque Toda vez quando você Você tá com pouca vida E vai... E vai tá batendo em alguém O seu HP é... Regenera É por causa que tem uma runa Que chama HP Suga, tá? Mas que merda de... De... De runa Que merda de... De coisa de runa é essa? Pra isso que você não sabe o que é runa Runa é uma coisa que dá mais vantagem, tá? Pra você Matar o inimigo, tá? Pera aí Deixa eu me consultar um pouquinho mais aqui Que eu explico melhor pra vocês Matei Pronto Ah, os caras tá de timinho Pronto O cara se jogou ali Tá Runa é uma coisa Que Tipo A pessoa tem mais vantagem Tipo Runa de fogo Quando você tiver espada É Quando você tiver fogo na sua espada Se você coloca essa runa Tá lá no lobby, né? Porque Tem uma coisa lá no lobby Se colocar essa runa Você tem uma vantagem melhor Com o inimigo Com o inimigo, né? Com o dano de espada Que dá fogo, tá? Ok? Por exemplo Por exemplo Também o HP Sugas Que se você Se Se você tiver com pouca vida E bate no seu oponente A sua vida melhora, tá? Depende do nível que é, né? Se é nível 3 Nível 3 Recupera 3 de HP Se for nível 2 2 de HP E esse cara aqui Ó Que nem essa Esse fogo na espada dele, tá? A pessoa ganhando um sorteio Que tem Que tem baú lá no lobby, né? No começo do vídeo Eu já Eu Eu nasci no lobby, né? Ali Ok? Tem uma ponte também Que eu aprendi Que é essa daqui, ó Sim, essa ponte é muito OP Muito OP Muito OP Muito OP Bem fácil de fazer, né? Pra mim Porque eu descobri uma nova técnica Ok? De fazer a sua ponta Pronto Ganhamos GG Ganhamos, ok? De boa aqui Tá Bom Eu acho que vou estar ensinando o vídeo por aqui Porque o vídeo já tá ficando longo Sabemos disso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele famoso like no vídeo Ok? Pra apoiar o feedback do canal Se quiserem que eu grave mais boas Deixem aí nos comentários Que eu vou estar trazendo Falou Até mais Tchau, tchau